O canto da Verônica entoado no patamar da igreja de Nossa Senhora do Rosário Anuncia o início da Via Sacra A imagem de Bom Jesus dos Passos carregando a cruz é seguida por uma multidão de fiéis No percurso até a Catedral de Nossa Senhora da Vitória As estações da Paixão de Cristo são vivenciadas com devoção A caminhada do povo de Deus é dinâmica e vai sempre crescendo Faz parte desse crescimento da experiência de Deus Quando o povo reflete sobre os passos de Jesus Está refletindo também sobre os próprios passos Sobre a sua vida, sobre a dinâmica de caminhar A dinâmica do caminhar é progressiva, ela é crescente E cada vez que se aprofunda no mistério dos passos de Jesus O caminho se vai enlarguecendo e nele vai se aprofundando Nessa espiritualidade humana, social, histórica, cultural Isso se investe de uma mística do bom Jesus Dentro do seu mistério da paixão, morte e ressurreição Uma das maiores demonstrações de fé do Piauí que acontece há mais de 300 anos A procissão de passos de Ueiras reúne milhares de fiéis na abertura oficial da Semana Santa É ótimo, estou achando bom A senhora participa há muito tempo? A primeira vez é hoje Primeira vez? Primeira vez A senhora é de onde? Cercado Velho É aqui do município de Ueiras mesmo? É do município de São Francisco Piauí São Francisco Piauí, veio muita gente em São Francisco? Veio muita gente, muita gente Desde a adolescência, Dona Uzira participa da procissão de Bom Jesus dos Passos Aos 77 anos e com a saúde frágil, ela faz questão de manter a tradição Eu fiz muito bom, graças a Deus, muito bom Agora já tenho um problema de ar, vivo cansada com salsa de ar Quase não boto aqui na igreja, mas eu tenho promessa De todos os anos eu acompanhar Bom Jesus daqui até na matriz Enquanto o vídeo eu tiver e Deus me dê essa coragem, essa saúde O caminho percorrido por Jesus até o Calvário é um dos momentos mais fortes do catolicismo Muitos fiéis aproveitam o momento para refletir e agradecer É o caso de Dona Maria das Graças, que veio em uma caravana da cidade de São João da Vajota Venho pagar minha promessa que eu fiz para o meu filho, que esteve muito doente Sou muito gratificante e venho porque venho, mas é doente também Minha mãe está lá na frente, doente também, não pode andar com as perninhas Mas venho porque tenho fé A devoção da população de Ueiras deu à antiga sede do governo o título de capital da fé Aqui os preceitos cristãos são herdados Val Kemley tem apenas oito meses e já participa pela primeira vez da procissão Para mim é um prazer estar participando da procissão todos os anos, a gente participa Em frente à Catedral de Nossa Senhora da Vitória acontece o encontro das imagens de Jesus crucificado E Nossa Senhora das Dores O vaqueiro faz uma última homenagem Minha Santa Maculada Porque aqui neste mundo Quem tem mamãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Seguido do sermão do encontro proferido pelo Bispo Diocesano de Ueiras Na sua dolorosa paixão e morte de cruz Nosso Senhor Jesus Cristo O bom Jesus dos passos Garantiu a salvação à humanidade Ele já havia dito O filho do homem vai ser entregue às mãos dos homens Eu vejo como um sinal de manifestação de fé Onde as pessoas com muita simplicidade Identificando-se com Jesus que sofre, que carrega a cruz Chega perto porque vê na pessoa de Jesus algo muito semelhante às experiências dolorosas de vida que essas pessoas passam E também o sentimento de fé As pessoas acreditam em Jesus e olham para o Cristo que carrega a cruz Mas já o veem numa perspectiva da vitória Porque sabe-se que Jesus, a vida dele não terminou numa cruz Terminou na ressurreição Mas já o veem numa perspectiva da vitória E 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 o veem numa perspectiva da vitória